A Fortaleza Desamparada Palácio do Reino Draconico Minha rainha, você não pode ir. Vermelhion disse com uma ênfase quase desesperada na voz. Ela ergueu a taça de vinho como se fosse brindar, depois esticou o braço para a frente e estendeu-o para o lado, e girou o pulso, o vinho jorrou da taça como sangue, e o respingo ecoou no corredor silencioso. Eu vou. Eu preciso. Disse ela. Depois de tudo, eu preciso. O mensageiro ficou parado, ainda segurando a cabeça decepada de seu homólogo que havia sido despachado para a Teocracia Slane. No passado, uma visão tão angustiante teria sido motivo para beber, mas agora. Seus olhos estavam claros, e focados de uma forma que Vermelhion não via há muito tempo. Minha rainha, o que você fará? Não temos um exército grande o suficiente para lutar contra a Teocracia Slane em termos de igualdade, e nossos soldados são dedicados, mas não estão prontos para enfrentar forças como essa. Você vai morrer. Ele disse, estendendo as mãos, implorando a ela com os joelhos dobrados. Então, que seja. Ela disse. Passei anos travando uma luta sem esperança, e fracassando. Jirkni foi para a guerra, o rei feiticeiro foi para a guerra, metade dos líderes da Teocracia Slane parecem ser compostos de ex-membros das escrituras, será que vamos dizer por gerações que a rainha do reino dracônico nunca saiu da segurança de seu salão? Devo me estabelecer por meio de ações. Ela disse, e deixou cair a xícara, deixando-a bater, e rolar no chão. Majestade, você não é um general, você não é um guerreiro, por favor, ouça a razão. Ele implorou, mas ela não estava olhando para ele, mas para a cabeça decepada do homem que seguiu suas ordens, e morreu por isso. A razão é meu dever, jurei que seria o tipo de rainha que este reino merece, que começaria a acertar as coisas com nosso povo pelos meus fracassos no passado com os nobres, que faria as pazes com o que aconteceu com Vaniza, e todas as outras pessoas que morreram por causa da minha inércia. Fazer as pazes começou com os expurgos, mas isso foi apenas o começo. Este é o próximo passo. Ouvi o rei feiticeiro declarar uma vez que queria ser conhecido pela paz de seu governo, eu respeito isso. No entanto, tantos foram os erros que cometi, que devo ser conhecida pelo meu dever. Portanto, não enviarei nossos rapazes e moças para o perigo, que não estou disposta a enfrentar. A voz da rainha Draudilon era feroz, até mesmo raivosa. Agora, porém, ficou mais suave. Vou sair, e dar um exemplo a seguir. É a única opção que resta, o que significa que não é uma opção. Ela disse, dando a Vermilion um sorriso gentil. Você me segue há muitos anos, Vermilion, agora é hora de eu ser alguém que vale a pena seguir. Tudo bem então, pelo menos deixe-me ir com você. Ele disse em um tom correspondente. Não, não desta vez, preciso que você governe aqui em meu lugar, confio em você como em nenhum outro homem vivo, mantenha meu trono aquecido para mim, mantenha meu reino prosperando, e prometo que voltarei. Ele soltou um suspiro pesado. É melhor você. Eu nunca vou te perdoar se tiver que enterrá-la. Ah, mais uma coisa, Vermilion. Ela disse, Sua majestade, ele perguntou, Quando eu partir, dê a cada servo do palácio uma garrafa de vinho do meu armazém, bem como a todos os nobres restantes, então quaisquer garrafas que sobrarem, tire-as, e sirva-as para o povo desta cidade, deixe-os beber para nossa vitória. Não preciso mais dessas coisas. Ela disse com confiança. Como vossa majestade ordena. Ele disse em estado de choque. Os servos então vieram, e trouxeram para ela a melhor armadura que a nação poderia oferecer. Encantada, e ornamentada, era uma cota de malha de adamantita dos ombros até os pés, e fortemente encantada, de cor preta, e roxa, tinha um brilho tão perfeito que refletia a luz, transformando-a em um farol que ninguém poderia perder. Uma visão inspiradora, uma que Vermilion nunca imaginou que veria em sua vida. Ela se levantou do trono, e desceu lentamente, permitindo que os servos começassem a colocá-lo em seu corpo. Ela tinha um olhar determinado em seu rosto que ele não sabia que ela poderia expressar, e cada tilintar de armadura se conectando, cada som escorregadio de tiras de couro sendo apertadas, ecoava no corredor silencioso. Ela sempre foi uma mulher bastante bonita em sua forma adulta, mas nunca foi uma visão inspiradora, não até agora. Majestade, e o falecido? Um nobre perguntou. Ele está vindo conosco, marcharemos com a cabeça na frente de nossa coluna, saiba que nem a morte impedirá o reino dracônico de tomar seu lugar na linha de batalha. Ele olhará para Kami Miyako novamente, desta vez para vê-la cair. Ela disse com aço em sua voz, as senos severos encontraram suas palavras, e ao redor do corredor, algo diferente aconteceu. Um guarda ergueu sua alabarda, e bateu com a coronha na pedra, criando um eco que ecoou de parede a parede. Ele fez isso de novo, e de novo. Foi assumido pelos demais, sozinhos, e em duplas, suas armas davam testemunho de sua aprovação. Nenhuma única palavra soou, nenhuma foi necessária. Horas depois, ela estava a cavalo na frente de sua melhor guarda de honra, atrás dela já havia gente torcendo, e bebendo, suas palavras no salão se espalharam como fogo entre a população, e o vinho corria livremente. Ao longo das ruas que haviam sido liberadas para ela, os raios dourados do sol começaram a desaparecer, e ela pensou por um momento que percorreria o resto do caminho para fora da cidade na sombra. Então, quando a luz deu lugar à escuridão, como se inspirada por algum pensamento comum, o silêncio caiu, um novo espírito tomou conta da população, e aqueles que se alinhavam nas ruas ergueram velas, tochas, lamparinas, tudo o que puderam, e em algum lugar ao longo da linha, alguém acendeu uma chama, e essa chama foi passada de um para outro, vizinho para vizinho. Rapidamente alcançou a coluna da rainha, e a cada passo à frente de seu cavalo, cada vizinho na multidão silenciosamente. Compartilhou sua luz com um irmão ou irmã, estranho ou amante que estava ao lado deles, lançando luz em seu caminho para que ela não pisasse na escuridão. Ela cavalgou em silêncio, mantendo uma postura majestosa, costas retas como uma vareta, e pernas firmemente cerradas em sua montaria, seus punhos protegidos tremiam com a força da emoção enquanto pela primeira vez em seu reinado, seu povo escolheu honrá-la, lançando de lado a escuridão para sua senhora. Atrás dela, cavaleiros montados, e homens de armas marchando se moviam igualmente, seus pesados passos blindados eram o único som a ser ouvido, além do choro ocasional de uma criança. Isso persistiu até que a grande coluna chegou aos portões da cidade, e a rainha desembanhou sua espada, e a segurou no alto, o porta-estandarte de sua nação ergueu sua bandeira por sua vez, e do outro lado, o mastro ao qual a cabeça do mensageiro havia sido fixada. A porta levadiça que havia sido afixada também foi levantada, a ponte levadiça subiu com um rangido lento, e terrível, e quando isso aconteceu, um grito ecoou de algum lugar no meio da multidão, um grito que foi ouvido com tanto estrondo que ela pensou que ficaria surda. Draudilon! 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 Eles gritaram em resposta à saudação do chefe da coluna, e partiram, para qualquer que fosse o destino que lhes reservava. No palácio, Vermelhão ficou do lado de fora, e observou tudo se desenrolar, e quando o grito ecoou, ele adicionou a força de sua voz à massa, inclinando-se tanto sobre o corrimão que pensou que poderia tombar por um momento. Marchar até a fronteira foi fácil depois disso, e já havia soldados esperando por ela lá, com o que nada mais era do que um tiro de arco de seu antigo aliado, suas fileiras alinhadas, e eles se formaram para marchar atrás da rainha, e seu exército. Ela conversou com seu comando, e depois virou o cavalo para encará-los. Ela respirou fundo ao sentir os olhos deles pousarem sobre ela, e em um momento sombrio todos os seus muitos fracassos do passado assombraram sua mente, mas ao invés de derrubá-la, eles acenderam o fogo em seus olhos, e ela escolheu usar isso como combustível. Ela falou com todos eles. Grandes erros foram cometidos à nossa nação. Hoje avançamos para corrigi-los. Não buscamos terras. Não buscamos ouro. Não vamos nem mesmo por causa do poder ou por causa de nossos próprios aliados. Em vez disso, vamos mostrar uma coisa. Ela disse, e manteve um dedo bem acima da cabeça. Vamos agora mostrar que não podemos ser abusados sem consequências. Não podemos ser usados e postos de lado. Vamos mostrar que somos uma nação que cuida dos seus. Vamos mostrar que vale a pena lutar por cada membro deste país, pois... Nós não pedimos por essa luta. Mas ao torturar pelo menos um de nós, matando pelo menos um de nós, eles mostram que nos veem como presas, não diferentes dos homens fera antes deles. Mas nós não somos presas. E nunca mais seremos derrotados. Você me seguirá? Quem ensinará esta dura lição ateucracia slani? Dê um passo à frente. Em um só corpo, todo o exército deu um passo à frente, e sob a força de seu passo comum, o chão tremeu. Espadas foram desembanhadas, e batidas contra escudos, pontas de lanças cravadas no chão, o barulho de um exército muito entusiasmado parecia tão alto que poderia muito bem ter alcançado a própria Kami Miyako. A rainha Draudilon acenou com a cabeça em aprovação, e virou-se. Avante! Marchem! Ela disse, e deu um passo à frente em direção à teucracia slani, movendo-se para cruzar uma fronteira que nenhum exército de sua nação jamais havia cruzado antes. Em poucas horas eles alcançaram seu primeiro objetivo. A fortaleza desamparada. Impressionante, não é? A rainha Draudilon perguntou ao general Musa. Ele não olhou na direção dela, ele apenas acariciou a barba branca com a mão blindada, e assentiu. Sim, não inexpugnável, mas porque a chamam de fortaleza abandonada. Ele perguntou com sua voz áspera, e rouca. É para onde mandam os condenados? Ela disse simplesmente. Os criminosos podem cumprir penas como guardas lá, o lugar foi feito para suportar o peso de um ataque de homens fera caso nosso país caísse, eles nos usaram durante anos como escudos de carne, mas não ficaram satisfeitos com isso, eles enviaram suas pessoas menos valiosas ali para servir ao mesmo propósito. A fortaleza está sob uma única sentença de morte, qualquer rendição é punida com a morte, qualquer retirada é punida com a morte, não há opção para os homens e mulheres que trabalham lá, exceto ficar de pé e morrer. Então, é a fortaleza abandonada. Isso atraiu alguns olhares preocupados. Então, eles vão brigar. O general Musan disse e as décadas de experiência já o faziam fazer cálculos de cabeça. Eles têm cerca de 15 mil combatentes lá, que é metade do tamanho de todo o nosso exército neste momento, disse a general Oma, batendo os dedos na perna enquanto pensava no assunto. Sua tês morena falava sobre sua conexão ancestral com o sul do reino draconico, mas a pontinha minúscula em suas orelhas sugeria ancestrais élficos de gerações anteriores, criando a curiosidade na pessoa que o olhava. Seus olhos eram castanhos e afiados como os de uma águia, olhando para a ponta de um nariz estreito, e o cabelo ruivo caía até a metade das costas. Não por muito tempo. Rainha Draudilon disse. Majestade. General Musan perguntou. Teremos reforços aos milhares. Mandei uma mensagem a outro comandante que estava marchando para o sul para vir nos ajudar. Ela disse. General Enri? General Oma perguntou com sua voz suave e sedosa. Muito longe. Rainha Draudilon disse balançando a cabeça. Não, uma comandante mais nova, general Zetsumei, uma desertora da Teocracia Slane, ela está marchando para o sul com milhares de guerreiros, ela não ficará conosco por muito tempo, mas este é apenas um desvio de um ou dois dias antes de ela chegar ao mar, e sua resposta foi afirmativa. Sua carta dizia que seria um bom exercício ver o que seu povo aprendeu na marcha. Começaremos o cerco, então com o reforço deles depois de cortá-lo, iremos destruí-lo juntos. Rainha Draudilon disse com um sorriso. Agora todas as árvores necessárias foram cortadas. Ela perguntou ao general Oma. Sim, majestade, temos tudo o que precisamos para o cerco. Ele disse com confiança. Então vamos nos mover. Ela disse, e o exército renovou seu avanço. Comando de Zexi. Marchar sobre as planícies Katsi foi uma ideia brilhante, os amplos e fracos mortos-vivos que surgiram lá, aparentemente perpetuamente, forneceram a seus soldados uma prática interminável, e aumentaram sua vontade, confiança, e coragem. Isso atrasou um pouco. No entanto, quando eles atacaram monstros depois de monstros, eles começaram a se sentir cada vez mais invencíveis. E com o treinamento constante dos instrutores que ela recebeu, isso se tornou cada vez mais verdadeiro. Ela também fez sua parte nisso, enfrentando regularmente dezenas dos melhores em demonstrações de força e velocidade que deram ao seu exército confiança absoluta de que ela poderia derrotar seu pai. Os elfos do reino dos elfos poderiam ser libertados do monstro que os governou por gerações. Zexi nunca se autodenominou líder, apenas uma maníaca por batalha, mas ao assumir o papel, e a causa que havia abraçado, descobriu que era mais capaz do que inicialmente esperava. Cuidar dos soldados, encorajá-los, levá-los além dos seus limites para que descubram que os seus limites não eram limites de forma alguma, e mais importante, a prática constante, tudo construiu uma máquina militar cada vez mais bem oleada. Então, quando o pedido de ajuda da rainha Draudilon chegou, ela foi rápida em aceitar a oferta, uma vitória sobre a odiada Teocracia Slane seria um impulso ideal para a confiança deles antes de chegar à costa, e em um nível pessoal para ela, seria um enorme. Foda-se! Para Dominique, e os outros. Suas noites a mantiveram ardendo de fúria pelas traições que sentiu infligidas a ela por seu país, então uma chance de revidar, de revidar de verdade, não era algo que ela iria perder. Portanto, foi uma grande surpresa para ela quando, apenas um dia após reforçar a posição de ataque pretendida da rainha Draudilon na fortaleza abandonada, um único cavaleiro apaisana foi capturado por seus batedores. No início, ele quase foi executado como espião, mas insistiu que não, e que carregava consigo algo apenas para a general Zetsumei. Ele foi levado à tenda de comando dela, e retirou o envelope do peito. O que é isso? Ela perguntou a ele curiosamente. Uma carta. Ele disse. Do cardeal Raymond. Ele acrescentou suavemente, estendendo-o para ela, ela arrancou da mão dele mais rápido do que ele conseguia ver seu movimento, ela rasgou o selo, e leu o conteúdo, ela olhou para as palavras. Seus dedos apertaram a carta, e ela olhou para o jovem. Saia. Não vá muito longe, mas fique do lado de fora, preciso ficar sozinha um momento. Ela disse com firmeza. O mensageiro fez uma reverência, e saiu da tenda. Zeshi olhou para as palavras no papel, mas não eram elas que ela estava realmente vendo, sua mente voou de volta para o próprio Raymond, ela conseguia imaginar tudo o que ele disse que estava fazendo. O risco que ele corria ao ajudar os elfos não era pequeno, não para um homem em sua posição, ainda assim ela não conseguia vê-lo mentindo sobre isso, a emoção na carta era crua, e por melhor que ele fosse em algumas áreas, ela não achava que ele pudesse fingir isso. Ela leu a carta repetidas vezes. Especialmente a parte sobre ele comprar o irmão mais novo dela. A fúria girava dentro de si, tantas pessoas para matar, tantas, começando pelo pai dela, mas ele não seria o último, não, nem de longe. Ela chamou o mensageiro de volta, e quando ele se apresentou, ela foi franca em seu discurso. Em primeiro lugar. Obrigada por trazer isso, tenho certeza de que não foi isento de riscos. Os agentes do rei feiticeiro me ajudaram nisso. O mensageiro respondeu. Você se entregou? Não, você foi capturado. Não foi? Zexi perguntou. Ele olhou para ela com certo desgosto. Bem, sim, eu fui. Tive que fugir da teocracia Slani, apenas para ser pego ao sul de Ikari, implorei a general Eri que não era um espião. A carta foi confiscada, lida, e entregue ao rei feiticeiro. Fui interrogado, e quando se concluiu que eu estava apenas entregando a carta, e não tinha qualquer código ou mensagem oculta, e que era apenas. Como ele disse isso? Um velho amigo entrando em contato com outro que está distante, ele instruiu que eu deveria ser colocado no caminho até você para uma entrega rápida. O mensageiro estremeceu com partes de sua curta recitação, e Zexi se perguntou em particular se não haveria muito mais nesta história do que ele deixou transparecer, embora ela tenha optado por não prosseguir com o assunto. Mesmo assim, você prestou um serviço, tanto para Raymond quanto para mim. Venha me encontrar quando tudo isso acabar, e eu encontrarei uma maneira de recompensá-lo. Ela disse. Ele se curvou. Como desejar, general Zetsumei, mas por enquanto, se não tiver objeções, prefiro sair daqui o mais rápido possível. Zexi acenou com a cabeça. Muito bem, vá se desejar. Ela disse. Ele saiu rapidamente, deixando Zexi sozinha com a carta. Ela fez uma nota mental para abordar o rei feiticeiro sobre o destino dos elfos que ele estava resgatando, mas por enquanto ela tinha outra tarefa a cumprir. Eles estavam a menos de um dia de distância da fortaleza, e ela estava ansiosa para chegar cedo, então, enquanto o acampamento estava sendo montado, ela convocou uma reunião de sua equipe de comando. Quero chegar mais cedo à fortaleza, podemos fazer uma marcha forçada ou não? Ela perguntou, evitando qualquer aparência de formalidade enquanto apoiava as mãos sobre a mesa. Depende, você quer travar a batalha quando chegar lá ou no dia seguinte? O comandante Tirgda perguntou respidamente. Zexi olhou para ele, suas orelhas de elfo cortadas, a marca de um ex-escravo, eram justapostas pelos olhos vermelho sangue de um vampiro, ele usava um conjunto muito grande de armadura da Justiça Negra, e era talvez o maior elfo que ela já tinha visto em termos de massa absoluta. Nas costas ele não carregava o arco padrão, em vez disso preferia um martelo muito grande que usava com uma única mão. Ela o tinha visto no treino, a cabeça enorme não o confundia, ela o ajudava a dançar, e a se lançar em torno de seus oponentes com um conjunto único de encantamentos que lhe permitiam ancorá-la aleatoriamente no chão, permitindo um movimento livre. Ele serviu como comandante, e instrutor, e se saiu muito bem em ambos. Ao longo da marcha, Zexi passou a confiar muito nele. Isso também depende. Ela respondeu, Quero lutar na chegada, mas se você está me dizendo que o exército não pode lidar com isso, então aceitarei sua palavra. Está tudo bem. Você diz a eles para lutarem, eles lutarão. Mas se você quiser que eles lutem da melhor maneira possível, podemos fazer uma marcha forçada parte do caminho, descansar por algumas horas, e depois chegar enquanto os humanos ainda estão lutando. Provavelmente é melhor pegar aquele lixo da teocracia desprevenido. Ele disse. O comandante Teflilda falou, chamando a atenção de Zexi, suas orelhas apresentavam mutilações idênticas às de seu irmão, e ela tinha olhos de vampiro idênticos, mas sua constituição era exatamente o oposto, ela não era mais alta que Neia Baraja, e não era mais musculosa que a média. Uma característica única para ela, porém, era que sua armadura continha inúmeras bolsas contendo suas armas de arremesso. Zexi ainda não sabia quantas ela carregava consigo, apenas que, no treinamento de recrutas, ela nunca parecia ficar sem. Sua voz era suave como um vento suave, mas fria como a de um vento soprado no inverno. Concordo na maior parte com meu irmão, mas isso não significa que ninguém possa lidar com isso, porque não criamos uma coluna voadora, podemos enviar nossos mais fortes na frente, e o resto pode seguir atrás. Chegando lá, poderemos derrubar o muro externo com facilidade, e minimizar as baixas de todos. Zexi olhou de volta para o comandante Tirk. Isso pode ser feito. Ela perguntou. Se montado em cavalos mortos vivos, com certeza, mas não teremos equipamento de cerco conosco. Ele disse, acrescentando a ressalva. Sim, nós teremos. Eu estarei lá. Zexi respondeu ferozmente. Eu sou o trunfo da humanidade, ou era, você não consegue esse título se a pedra for uma barreira. Os irmãos trocaram um olhar e sorriram de volta. Não demorou muito para fazer o anúncio e pedir recomendações. A cadeia de comando clara, desde o alto comando até a liderança do escalão inferior, significava que levava menos de uma hora para cada companhia fornecer um punhado do que havia de melhor. E como se tratava de uma coluna voadora, eles não precisavam de mais do que um, ou dois dias, de comida para si. Em menos de duas horas, eles estavam cavalgando a uma velocidade vertiginosa em cavalos mortos vivos. Atrás deles, o corpo principal de soldados estava absorvido em diversas tarefas, e se preparando para alcançar seu general e suas elites. Mil podem não parecer muito, mas mil elites que incluíam pessoas equipadas com armaduras e armas rúnicas, lideradas pelo trunfo da humanidade. Isso era outra questão. Cavalgaram durante a noite, parando apenas duas vezes para se aliviarem, mas comendo e bebendo a cavalo. Quando chegaram, viram que o reino dracônico já estava fortemente engajado. Eles estabeleceram linhas de cerco, suas catapultas, e outros equipamentos fizeram chover pedras nas paredes da fortaleza abandonada, enquanto equipamentos de escorpião disparavam flechas enormes em resposta. O som de gritos, e mortes, de arcos sendo disparados, e o tilintar de armaduras, tudo isso encheu o campo. Também estava presente o cheiro da morte, e o fedor de amônia, e suor. Companhias de homens, e mulheres em armaduras moviam-se em formação muito além do alcance da fortaleza, e claramente o progresso na primeira batalha foi muito lento. A coluna voadora de Zexi se alinhou atrás dela, enquanto Tyrk e Teflil se aproximaram para flanqueá-la. Eles examinaram o campo. Não estou surpresa. Zexi disse suavemente. Não? Tyrk disse surpreso. Por que é que? Ele perguntou. Teflil não pareceu menos surpresa que seu irmão com sua declaração, então Zexi decidiu explicar. A fortaleza abandonada é fortemente defendida, a Teocracia Slane sempre imaginou que era possível que o reino dos homens fera pudesse invadir o reino dracônico em algum momento, e esta fortaleza foi construída especificamente para impedir qualquer incursão em nosso. Ela fez uma pausa, odiando essa última palavra, então se corrigiu, e continuou. Suas terras. Os soldados que trabalham lá são os melhores dos melhores quando se trata de guerra de cerco. Eles têm inúmeras flechas armazenadas, sem mencionar flechas grandes para equipamentos de cerco. Entre isso, e sua perpétua relutância em ceder ou recuar, eles são uma força formidável para a maioria dos grupos. Eles serão um problema. Teflil perguntou com sua voz melódica. Zexi se perguntou em particular se aquela voz já havia atraído alguém para a destruição no passado, mas ela deixou a pergunta de lado, e respondeu. Para o reino dracônico? Com certeza, eles são veteranos, mas estão enfrentando uma posição fortificada preparada para nenhum outro propósito além desta exata situação, mas de um inimigo mais perigoso. Um problema para mim? Absolutamente não. Ela respondeu com confiança, e deixou um sorriso escapar. Envie um cavaleiro, e diga à rainha Draudilon que a general Zexi Zetsumei chegou com mil dos seus melhores. Depois de pouco tempo, um homem rompeu as fileiras, Zexi o observou correr pelo campo, e desaparecer nas linhas das fileiras do reino draconico. Não demorou muito para que ela o visse correndo de volta, levando atrás de si um punhado de montaria seguindo uma mulher vestida de branco, e com armadura sobre uma montaria cor de neve de valor incalculável. Levá-los até onde Zexi estava sentada foi muito rápido, e à medida que se aproximavam, ela e seus dois comandantes viraram as montarias, e cavalgaram para um espaço não muito distante para encontrar seus aliados. General Zetsumei. Rainha Draudilon disse formalmente, acenando com a cabeça. Rainha Draudilon. Zexi disse, inclinando a cabeça da mesma maneira. Você parece estar em uma situação difícil aqui. Ela assentiu. Eles são muito fortes, mas não vão durar. Concordo, mas você gostaria de reduzir o número de baixas? Zexi perguntou. Eu adoraria isso, o que você tem em mente? Ela perguntou, as duas mulheres se entreolharam, seus olhares eram mutuamente gelados, aliados ou não, cada uma sentia que a outra estava, desligada, de alguma forma, e seu desconforto mútuo mudou seus tons de voz. Vou derrubar o muro. Depois mataremos todo mundo lá dentro. Zexi disse, esse é o seu plano? A Rainha Draudilon arqueou uma sobrancelha. Zexi encolheu os ombros. Sou uma mulher simples. Não consigo matá-los muito bem fora das muralhas, então vou quebrar as muralhas, e entrar para fazer isso. Ah, como exatamente você derrubará as paredes? Perguntou a Rainha Draudilon. Pessoalmente. Zexi disse categoricamente, com uma expressão vazia no rosto. Eu vejo. A Rainha Draudilon disse um pouco friamente, com descrença evidente em sua voz. Você duvida de mim. Zexi disse. Você me culpa. A Rainha perguntou. Na verdade não, mas esta será a única vez que você fará isso. Zexi respondeu. Espero que sim. Rainha Draudilon disse sinceramente. Eu sei disso. Zexi disse com absoluta confiança. O que você sabe sobre o interior da fortaleza? Perguntou a Rainha Draudilon. Tudo. Já faz muito tempo que estive lá, mas como você deve ter notado, a Teocracia Slane não é muito fã de mudanças, então aposto minha última moeda que eles não mudaram muito maldita coisa sobre o lugar desde a última vez que estive lá. É uma cidade em si, e todos lá dentro são combatentes. Mesmo aqueles em papéis de não combatentes usam armaduras leves para lutar quando for necessário. Para derrubá-lo, nós teremos que limpá-lo bloco por bloco, e prédio por prédio. Não vai cair da noite para o dia, isso pode levar dois ou três dias, pelo menos. Ela disse, e começou a listar algumas das defesas internas, a parede externa, a parede interna, a parede interna secundária, e finalmente, a última posição de resistência. O resto do seu exército chegará para ajudar com isso? Perguntou a Rainha Draudilon, esperançosa. Eles vão. Ela disse, nós somos o grupo avançado. Vou quebrar a parede externa em alguns lugares, então você pode começar a limpar o exterior, quando a maior parte disso estiver concluída, o corpo principal estará aqui, e depois de algumas horas de descanso, eles assumirão o controle, ultrapassaremos áreas, e começaremos a garantir todas as posições que existirem. Obrigada pela ajuda. Rainha Draudilon disse sinceramente, Não se preocupe com isso, devo muita dor à Teocracia Slani, e pretendo dar isso a eles, com juros. Ela disse com ferocidade em sua voz. Elas conversaram por mais algum tempo, acertando pequenos detalhes, até que finalmente chegou a hora de se separarem. Quando o fizeram, Zexi e seus comandantes voltaram para a frente de suas linhas. Zexi não era uma grande oradora, mas sabia que aquele era o momento de levantar o ânimo, então decidiu fazer o melhor que podia. Irmãos e irmãs, hoje damos o primeiro ataque. Hoje tiramos o primeiro sangue. Aqueles que destruíram suas vidas não podem escapar de vocês. Há pouco tempo para palavras gloriosas, mas para os corajosos, poucas palavras são tão boas quanto muitas. Então, leve com você apenas estas. Nas terras diante de você, seus filhos, esposas, maridos, e pais trabalham em cativeiro, em suas mãos você tem espadas para golpear suas correntes. Você vai atacar. Você tem coragem de atacar. Ou você correrá em busca de uma segurança que nunca terá enquanto puder ser possuído como um gado. A voz dela se espalhou poderosamente pela multidão, e como um só, as espadas saíram, Tirg puxou seu martelo de trás das costas, e Teflil sacou duas facas muito afiadas. As armas foram erguidas, e seus gritos de raiva dividiram o ar. Acima deles, Zexi viu uma nuvem se dividir em duas metades, ela se perguntou se suas vozes haviam chegado longe o suficiente para fazer isso, então ela dispensou a noção, mesmo que verdadeira, não importava. Primeiro, eu vou em frente, farei o buraco, e você vai entrar nele, esses soldados não vão fugir, eles vão lutar até a morte, eles não aceitarão se renderem, então não os poupe. Zexi gritou suas instruções, e depois olhou para seus comandantes. Tirg, Teflil, esperem a pedra cair, e então soem o ataque. Eles saudaram silenciosamente, e observaram enquanto Zexi girava a sua montaria morta-viva, e avançava em direção à parede. Os soldados nas muralhas não prestaram atenção a um soldado desconhecido, e solitário atacando a pedra, afinal o que uma única pessoa poderia fazer? A pergunta foi logo respondida, Zexi se aproximou, ela puxou sua foice, a fúria queimava em seus olhos ao se lembrar de Clint contando a ela sóbria orli lambendo comida do chão de pedra. O ódio cresceu quando ela se lembrou de Dominique rasgando os acordos que haviam assinado, a amargura girando em seu estômago quando metade do que ela era foi declarada inútil. Seu cabelo heterocromático e orelhas meio élficas desviaram a atenção da parede enquanto ela diminuía a distância cada vez mais rápido, e algum soldado cauteloso orientou uma dúzia de arqueiros para derrubá-la. Ela zombou, atrás dela ela podia sentir olhos seguindo cada passo dela. As flechas não poderiam tocá-la. Tão lento. Ela disse com uma risada, e as derrubou no ar como se estivessem presas ali, balançando sua foice e colhendo uma colheita de penas e madeira. O cavalo morto vivo foi atingido diversas vezes com golpes que teriam derrubado uma montaria viva comum com facilidade, mas isso era insignificante para ele. Ela alcançou a parede e saltou de seu cavalo. Ela gritou um grito de guerra furioso, como se sua voz carregasse consigo a raiva de incontáveis escravos. Sua foice voltou, e então bateu para frente enquanto ela ativava várias artes marciais para aumentar sua força e poder. Ela atingiu o alvo, e a pedra se estilhaçou como vidro atingido por uma pedra voadora. Ela atacou novamente, alargando o buraco, depois mais duas vezes para a esquerda e para a direita, garantindo que mais homens pudessem passar com facilidade. Ela recuou, mas não parou para admirar seu trabalho. Ela correu a vinte metros de distância, e fez isso de novo, e de novo, e de novo, criando brechas pelas quais ambos os exércitos poderiam passar. Percebendo o perigo, arqueiros e guerreiros da Teucracia Slane tentaram detê-la, mas os homens a pé morreram imediatamente, e os arqueiros não conseguiam atirar rápido o suficiente para ameaçá-la. Esse foco em parar sua violência só parou quando o som de milhares de pés se movendo em sincronia quase perfeita um com o outro, ambas as forças estavam se movendo, e se movendo rapidamente. Eles redirecionaram o fogo das paredes, mas ficou imediatamente óbvio que ambos os exércitos iriam entrar. A fortaleza abandonada estava prestes a ser invadida. A fortaleza abandonada estava prestes a ser invadida.